Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. Atlântico vence o Joaçaba e está nas quartas de final da Liga Nacional. Charrua decide o título da série B Nacional do Rugby. E na entrevista, vamos falar com a boxeadora Brenda Souza. E foi um final de semana recheado de vitórias para os gaúchos. Dos quatro representantes das séries A e B, apenas o Brasil de Pelotas empatou o seu confronto. O Juventude venceu em casa, o Inter disparou na liderança da série B e o Grêmio voltou a ganhar na série A. Veja aí como foram os gaúchos. O Grêmio enfrentando o Fluminense na arena bem que tentou, mas parou no goleiro Diego Cavalieri, que estava em tarde inspirada. Até que aos 40 do segundo tempo, Everton cruza da esquerda, a bola toca no zagueiro e Beto Silva, que tinha entrado há pouco, desvia para marcar seu primeiro gol com a camisa do Grêmio e fazer a festa tricolor na arena. Pottker avança pelo lado direito e corta o zagueiro, que deixa a mão na bola. Dentro da área, é pênalti. D'Alessandro bate e abre o caminho para a vitória colorada. O segundo gol vem na etapa final. D'Alessandro pede na frente e Camilo passa. Ele tira o adversário e, de pé direito, conclui para o fundo da rede. Inter mais líder, 2 a 0. O Ju enfrentou o Paysandu no Alfredo Jacone, mas foi só na segunda etapa que o time caxiense conseguiu o gol em casa. Matheus Santana cruza para a área e João Paulo chuta para marcar. É o primeiro gol dele com a camisa do Ju. Com a vitória, o Juventude fica a um ponto do G4. O Brasil de Pelotas foi a Goiânia encarar o Vila Nova e largou na frente. Depois do lançamento para a área, a zaga corta e a bola sobra para o zagueiro Eder Ciola fazer um golaço para o Chavante. O empate do Tigrão veio aos 42 do segundo tempo. Fernando rouba a bola e, de pé esquerdo, acerta um belo chute para deixar tudo igual. Brasil e Juventude se enfrentam amanhã no Bento Freitas. Do gramado, vamos para as quadras. O Atlântico de Erestim suou, mas conseguiu vencer o Joaçaba neste sábado e é o primeiro clube gaúcho a garantir vaga nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Veja como foi o jogo. Atlântico e o Joaçaba entraram em quadra sabendo que uma vitória para as duas equipes que empataram no primeiro jogo era a chave da classificação para as quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Por isso, o clima no Caldeirão do Galo foi de uma verdadeira final, com mais de 3 mil torcedores, que levou os donos da casa a atacar fortemente o Joaçaba, não demorando muito para abrir o placar com um grilo. Mas os visitantes não se abateram e o Joaçaba tratou de mostrar seu futsal ainda na primeira etapa. Em uma bela jogada, Dimas avançou e tocou entre as pernas do goleiro Johnny para empatar a partida. Os erestinenses chegaram ao seu segundo gol, logo após Keké cobrar rapidamente um escanteio, que foi parar nos pés de café, que completou. Na segunda etapa, a história se repetiu. Durante uma rápida troca de passes, Keké tocou para Grilo, que marcou o seu segundo na partida e o terceiro do Atlântico. E bastou o apito para o jogo retornar e o Atlântico marcou mais um, tirando todas as esperanças do time visitante. Desta vez, o lance foi do capitão Keké, que fechou o placar em 4 a 1, dando a classificação para o Galo. Com a vitória, o Verde Rubro passa para as quartas de finais, onde enfrenta um dos catarinenses, Joinville ou Concórdia, que fazem o jogo da volta das oitavas de final no próximo dia 6 de outubro, sexta-feira, às 21h30, no Center Evento Call House, em Joinville. Na primeira partida, realizada em Concórdia, deu Joinville por 4 a 3. Na série B do Rugby Brasileiro, tem Gaúcho decidindo o título no próximo sábado. A classificação do Charrua foi este final de semana, aqui na Capital. Charrua e Guanabara entraram em campo neste sábado para decidir a vaga final da Taça Tupi de Rugby, a segunda divisão do Brasileiro. O índio, como a conhecida, o time gaúcho, jogou diante da sua torcida na Sociedade Ípica de Porto Alegre e fez bonito. Com cinco trás, marcados e um convertido, os índios chegaram a 27 pontos, superando a equipe carioca que lutou até o final, mas ficou com 13 pontos. O Charrua, com a vitória, vai decidir o título nacional com o Band Saracens de São Paulo. Por ser o time de melhor campanha na Taça Tupi, os paulistas decidirão em casa. Medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Boxe, no Mato Grosso do Sul. Brenda Souza é uma das revelações da modalidade em nosso estado. E é com ela que a gente conversa agora no Plano de Jogo. Boa noite, Brenda. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Estou vendo essa medalha bonita aí, essa medalha de bronze. Conta para nós como é que foi essa conquista. Ah, foi muito boa para mim, assim, porque eu lutei muito, sabe? Faz um ano que eu estou no ramo de luta, mas desde os meus 12 anos que eu treino, sabe? Então, para mim foi muito grande essa medalha. Tem bastante valor em terceiro lugar, mas para mim tem bastante valor, assim, ter chegado até lá. E ter lutado com as mulheres que eu lutei. Que legal. Com certeza. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20? E foi a tua primeira grande conquista? Sim. Eu tenho apenas 4 lutas, então eu cheguei no campeonato e eu lutei com mulheres que têm mais de 20 lutas, mais de 15 anos, entendeu? De carreira no boxe. E eu tenho apenas 8, só que eu luto faz um ano e eu tenho 4 lutas só. Então, uma grande experiência ter chegado até lá. Sem dúvida, meus parabéns. E conta para nós, como é que tu entrou no boxe? Tu sempre gostou de luta? Faz um ano apenas que tu entrou, né? E como é que se deu esse início no esporte? É que lá em Stay, eu tinha um projeto, no caso, né? E daí eu comecei no Parque Primavera. Eu tinha 12 anos também, daí eu comecei com a minha mãe, que o senhor dava aula em academias, né? E foi assim que eu comecei. Eu comecei por esporte, assim, sabe? Eu ia num canto, ia no outro, porque tinha em vários setores lá na minha cidade, sabe? E daí, agora que eu tomei gosto, assim, amor... Eu sempre tive amor, no caso. Mas agora que eu tomei gosto pela luta mesmo, sabe? Por querer lutar, subir no ringue e com a minha camisa, os gladiadores sempre. E é boxe mesmo que tu gosta ou até tu já tentou outras lutas? Não, sempre foi boxe. Sempre foi boxe. Só que eu vejo bastante as mulheres falarem sobre isso, né? As mulheres que têm mais experiência, que já estão no profissional, no olímpico até, sabe? Que têm bastante preconceito quando se é mulher, né? Porque tem que estar matando, como é que se fala, um leão. Leão por dia? Isso. Que legal. Mas a tua família sempre te apoiou, assim, quando tudo esse jogo? Sim, a minha mãe, ela também foi aluna do Abílio. E ela é técnica agora também. E ela me apoia muito. Muito, muito. Que legal. A tua mãe é técnica de boxe. Sim, também. Ah, que bacana. Ah, então já tá na família, já tá no sangue, já. Sim, aham. Começou com ela, ela começou com o Abílio e daí eu saí do Abílio também. Que bacana. E como é que é a estrutura lá em Esteio pra te treinar, enfim, pra te preparar? É, ela é boa agora, sabe? A gente tem ringue, a gente tem equipamento, sabe? Só que antes a gente tinha uma estrutura bem maior, que a gente tinha um ginásio e tal. Mas continua boa, assim, pra mim é bom, sabe? O ruim é só quando chove, assim, que daí é um espaço aberto. Mas pra mim tá tranquilo. Tendo um horário lá pra me poder treinar, tá bom. E me diz uma coisa, como é que tá a tua preparação aí? Tem alguma nova competição no Horizonte? O que que tu tem agora? Agora tem só as competições mensalmente, né? No caso do Estado. Daí a preparação diariamente continua a mesma coisa. E daí tem o Brasileiro do ano que vem só. E tu luta, tu treinas todos os dias? Sim. De segunda à sexta? À sexta, sim. Das sete às nove. Nossa, e aí no outro turno tu vai só ao colégio, imagina isso? Não, eu já acabei já. Ah, então tu te dedica somente a luta mesmo. Só ao provoca, sim. É o que tu quer pro teu futuro, igualmente, é ser uma atleta. Que bacana. Chegar uma Olimpíada aí, se Deus quiser, profissionalizar depois. Que legal, nós vamos ficar lá torcida então pra que isso aconteça. Muito obrigada pela tua presença. Eu quero agradecer também as pessoas que me ajudaram a chegar no Brasileiro, né? Me ajudaram com a passagem que foi bem difícil. Ao Abílio por me dar suporte, né? Meu técnico e a minha mãe por me ajudar lá, que a minha mãe também foi pro Brasileiro e me deu bastante suporte lá. E a Prefeitura desistei por me dar suporte onde eu treino, né? Que é graças à Prefeitura que eu tenho um lugar pra treinar. Legal, Brenda. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada pela oportunidade. Muito boa sorte aí pra ti. Obrigada. Na tua carreira. Obrigada. E a gente vai seguir falando de lutas, mas dessa vez de judô. Isso porque um atleta aqui da capital chegou na final do Grand Prix lá na Croácia. E teve medalha de ouro também para o Brasil. No Grand Prix de judô em Zagreb na Croácia, Rafael Macedo, atleta da Sojipa, chegou à final na categoria até 90 quilos, enfrentando o húngaro Christian Toth. O brasileiro ficou com a prata. Na mesma competição, o Brasil conquistou ouro com Eleudes Valentim na categoria até 52 quilos. No mesmo pódio, o Brasil também faturou o bronze com Jéssica Pereira. O outro ouro veio com Bárbara Timo na categoria até 70 quilos, vencendo a francesa Fanny Stel por Vasari. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama, mas eu volto daqui a pouquinho às 8h15 com o TVE Esportes, recebendo hoje o lateral do Grêmio, Edilson, o ex-jogador do Inter, Bolívar, e o jornalista Marcelo Salsano. Espero vocês, hein? Hoje está imperdível esse programa. Até lá. Beijo. Tchau. 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 Tchau.